Um dos carros mais inteiros que eu já avaliei, levando em conta que é um carro 2013, portanto com 5 anos de uso, o carro não tem absolutamente nenhum detalhe externo, interno, muito bem cuidado pelo dono, as rodas estão bonitas, os pneus são novos, as laterais de portas impecáveis, todas elas, os bancos também impecáveis, estufamento aqui do carro, estufamento do carro aqui perfeito, a chave aqui com essa capinha para proteger, tem aqui 40 mil quilômetros, a última revisão que foi feita exatamente com 40 mil quilômetros, o carro fez a revisão em fevereiro, é um carro que ele rodou cerca de 800 quilômetros de fevereiro para cá, tá bom? Tudo funciona perfeitamente, ar-condicionado, os 4 vidros elétricos, parte de iluminação perfeita, farol, farol de neblina e é o rádio original, Bluetooth, MP3, dá para atender celular por aqui, tem o computador de bordo, que são esses controles do lado direito, retrovisor elétrico com a função tilt-down, quando engata a ré, aquele ali abaixa, tá? Eu dei uma volta com o carro, o carro está perfeito, carrinho gostoso de andar, bom, golzinho 2013 com 40 mil quilômetros nesse estado aqui, é uma raridade mesmo, viu? O volante não tem desgaste, os espelhos tem iluminação, isso num golzinho, hein? Olha que legal, iluminação de leitura individual, tem outro aqui central, ok? E tem outro aqui atrás, os passageiros aqui que sentam no banco traseiro, tá? As alças de teto, esse aqui é o Gol Power, então ele é o mais completinho desse ano aqui, dessa época, né? Carrinho realmente diferenciado esse, aqui o estofamento do banco traseiro, ele não tem filho, então, tá impecável aqui, ó, nada para, nada para desabonar esse carro aqui, viu? Nossa! O porta-malas também perfeito, tá com essa redezinha aqui para colocar objetos, o step é original, é isso aí, meu amigo, carro vale o que o dono está pedindo, espero que vocês fechem negócio. O que é isso aí? O que é isso aí? Tchau.